Eu diria alguma coisa assim, o Robinho é cada dia mais perto da prisão. E aí a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa. Então, Marcelo, cara, eu acho que assim, tem várias camadas de análise nessa volta do Marcelo. A primeira delas, que me agrada mais, é esse, eu falo muito nisso, esse enorme circuito de afetos que o futebol mobiliza. A volta dele tem o coeficiente de afeto muito grande. O cara foi feito no Fluminense. Ele ganhou o mundo e é um dos maiores campeões da história do futebol brasileiro, tendo o Fluminense como retaguarda. A torcida do Fluminense até hoje, quando ele se dá bem lá fora, posta foto, agradece, enfim, tem essa ligação afetiva. Isso é muito importante. Talvez a importância não seja dada tanto, porque não é quantificável. Como que você coloca isso em números, né? E num futebol que cada dia mais é entendido por planilhas e números, isso vai passando ao largo. Então, eu acho que é um golaço da diretoria do Fluminense trazer o Marcelo de volta. Isso dito, é claro que o Marcelo que saiu com 17, 18 anos, é bem diferente desse que volta com 34, 35. Mas é curioso o que acontece ali na lateral esquerda, principalmente com times do Rio, o Casão falou do Júnior, o Maestro. Vocês lembram do Felipe, do Vasco? Ele fez um trajeto bem parecido, assim. Ele começou na lateral e virou meia, né? Eu acho, eu acho que o Marcelo, ele vai acabar fazendo uma função outra ali. Talvez ele migre, sim, para o meio de campo, mas não migrar. Acho que ele vai ter que encontrar um outro, ele não é mais o Marcelo que dispara, ele não vai conseguir disparar todas as, como ele disparava antes, né? E o Fluminense que está carente nessa posição há muito tempo, tanto que o Caio Paulista que hoje está no São Paulo foi improvisado ali pelo Diniz e antes do Caio Paulista o Diniz tentou vários outros, assim como o Abel antes dele, eu acho que ele vai cair como uma luva ali na lateral esquerda. E aí, no decorrer do período, ele pode ir migrando, o Diniz sabe muito bem ajustar os jogadores. Agora, uma outra coisa que eu quero muito ver, ele e o Ganso, jogando juntos. Eu estou muito afim de ver essa dúvida. Dois ataques, assim. Para mim, o Ganso é... Sim, eu fiz campanha para o Ganso ir para a Copa do Mundo e ainda acho que teria sido um outro Brasil com o Ganso A. Mas eu acho, eu me animei com essa volta do Marcelo para o Brasil. Ó, tem uns números dele, sobretudo no Real Madrid, que são muito impressionantes, né? O Marcelo jogou no Real Madrid 16 anos. Que cara que consegue jogar 16 anos no Real Madrid. Foram 545 partidas, 38 gols, 103 assistências e 24 títulos. Sendo 5 da Liga dos Campeões e 6 do Campeonato Espanhol. Já no Olimpiáculo da Grécia, onde ele estava agora, ele não foi tão bem. Depois de ter recebido com 25 mil torcedores na apresentação, ele fez 10 partidas e 3 gols, todos eles, pela Copa da Grécia. Amara, a Mili falou que estava muito...